Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o profissional da CG Flores, especialista em flores artificiais e alista. Trabalho com isso há 29 anos. Unir toda a minha experiência em um curso online para você que quer seguir no ramo. O link está fixado aqui nos comentários e na descrição. Mas na aula de hoje eu vou te ensinar esse belíssimo arranjo de lírios gigantes. Vamos para a nossa aula? Para fazer o lírio gigante, você vai precisar desses dois marcadores. Olha, esses marcadores sou eu mesmo, o profissional que fabrica. Olha só que maravilha. Então se você quiser aprender a fazer esses marcadores diversos, variados, de flores e folhas, no meu curso online, Flores Artificiais e Alista, ter um módulo somente ensinando a fazer os marcadores. Como se eu estivesse segurando na sua mão e fazendo os marcadores. Que maravilha. E no segundo módulo, olha só, no módulo seguinte, eu estou ensinando a fazer todas as flores, lindíssima, para você com os marcadores. Então aproveita a oportunidade de adquirir nosso curso online pelo melhor preço. aqui na descrição, está o link nos comentários também. Tanto na descrição como nos comentários, o link está aí, para você clicar e adquirir o nosso curso. Com 29 aulas, divididas em 6 módulos e 4 bônus. Aproveita a oportunidade. O preço você vai saber lá no WhatsApp. Ok? Então gente, bem interessante. Aqui os marcadores estão prontos. Bem interessante, né? Aqui é o marcador da Petra do Lírio. Onde nós vamos fazer aqui, já cortei o pedaço de aveia no tamanho. Olha só. Certo? Maiorzinho um pouco. Aqui nós vamos já já fazer o trabalho, o formato da marca do lírio. Eu olhei na natureza esse lírio, viu? Aqui para nós, eu olhei na natureza. E aqui é o da folha. A folhinha também. Olha que legal. Certo? Aqui eu já pintei. Peguei essa partezinha aqui, cortei. É verde, o aveia é verde. Eu mergulhei na minha tinta anelina misturada com anelina. É, anelina misturada com tinta de tecido, é claro, né? Aí mergulhei lá dentro, tirei, botei para secar. Ficou esse verde lindo, ó. Verde, aqui tem verde capim, né? Com verde musgo, viu? Misturei a tinta de tecido, né? Verde musgo com o verde capim de anelina, o potezinho de anelina. Ficou essa cor linda. E aqui o aveia é branco. Eu mergulhei na tinta rosa, todo no branco, todo na rosa, né? O aveia sendo branco. Todo mergulhado na tinta rosa, misturado também o rosa com anelina com tinta de tecido. E depois eu dei uma lavadinha de lado, no álcool. Eu sempre tenho um pouco de álcool sujo para lavar. Lavei para tirar um pouco o excesso do rosa. Depois eu mergulhei no azul, de um lado e do outro. Veja que no branco o azul não fica tão legal. Mas eu tenho um segredinho para ele ficar bem acentuado. Daqui a pouquinho você fica atento aí na aula. Não perda a oportunidade que eu vou dar um tom aqui que você vai ficar apaixonado, tá bom? E apaixonado também, é claro. Então vamos lá. Vamos para o processo. Vou primeiro fazer a pétala. Pego uma espuma, certo? Uma espuma. Bem, bem... Eu mendei duas aqui, uma velha, né? Eu trabalho direto com ela também. Muito boa, grossa. Tem uma mais fina aqui, pode também. Então eu vou pegar essa bicheira para cá, ó. Esquento. Aqui eu vou botar o lado mais bonito, que esse lado está mais bonito. Para cima. Aí esquento. E agora eu vou pegar aqui, ó. Ele é tortinho, tá vendo? A peça é torta, é um pouco torta. Tá certo? Veja só. Vou pegar aqui um pedacinho de madeira. É um cabinho de uma peça, do frisador. Mas você pode usar qualquer cabinho de madeira, né? Aqui é onde a gente vai botar aqui e vai apertar. Para forçar aqui, ó. Saindo aqui fora, ó. Para ele embarcar bem. Porque às vezes aqui machuca um pouco o dedo. Então vamos deixar no ponto. Eu venho, ó. Já está no jeito. Ó, já está no jeito. Eu venho, coloco aqui. Olha só. Venho, coloco a pétala aqui em cima, ó. Puxo mais um pouquinho para cá. Aqui. Agora eu venho aqui e faço isso, ó. Aperto aqui e aqui, ó. E faço bem, ó. Pode apertar aqui sem medo e vai ficar perfeito, ó. Pronto. Já apertei, ó. Vamos ver como ficou? Pronto. Olha que maravilha. Que espetáculo. Olha. Que show. Lindo, lindo, lindo. Ó. Aqui, daqui a pouquinho a gente corta. Vamos fazer a folha agora. Para a folha. Olha. 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 Esse lado aqui que é mais bonito. Para cima. Eu vou dobrar ele, né? Não está cabendo nessa lixerinha de dobra. Quando não cabe, você pode dobrar. Que não tem problema nenhum, viu? Do mesmo jeito, a folhinha. Eu boto aqui, ó. Aqui a pontinha saindo fora. Aí eu venho e aperto aqui, ó. E aí fica perfeito. Porque às vezes com o dedinho, né? Machuca um pouco. Aí você vem agora. Já está pronto, ó. É rápido. Do EVA mais fino, esse EVA. Coloca aqui. E aqui já vem com a folha. E coloca aqui, ó. Em cima. Deixa eu puxar mais um pouquinho para cá. Senão ela vai perder o... Pronto. Apertei. E ela já está perfeita. Olha só. Que linda. Show de bola. Olha a marquinha aqui, ó. Ela não ficou tão marcadinha. Vamos repetir. Eu vou repetir de novo. Sem problema nenhum. Vamos repetir. Quando acontece isso, a gente às vezes aperta. Ela já diminuiu um pouco. Mas eu vou dobrar de novo. Eu não gosto de dobrar muito não, mas é... Eu vou dobrar. Vamos lá? É sempre bom você ver esses detalhezinhos. Porque às vezes quando você não frisou direito, não marcou direito, você vai e bota de novo. Entendeu? Foi até bom vocês verem isso aqui para você fazer o repeté. Cada dia a gente vai aperfeiçoando o trabalho. Trazendo mais novidades para vocês. Com certeza vocês vão se apaixonar por essas folhinhas que a gente está fazendo aqui. Pronto. Aqui, ó. Está no ponto. Botei aqui. Peguei aqui a madeirinha e apertei aqui. Pronto. Pronto. Agora sim. Agora ficou no jeito. Olha só. Olha o outro lado. Perfeito. Agora deve só cortar, dar o corte e deixar ela linda. Pronto. E a gente vem agora. Vou cortar logo esse aqui. Vou pegar aqui esse. Vamos lá. Vamos cortar agora. Pronto. Aqui eu venho, ó. Olha a marquinha aqui, ó. Vou cortar aqui por trás da marquinha. Olha, veja só. Vou girando. Pronto. Venho para cá para o outro lado. Corto. Corto. Tenho outras cores de liro que vocês vão estar vendo daqui a pouquinho. Aqui a folha. A gente vai cortar a folhinha também. Muito lindo esse liro. Vocês vão amar quando a gente terminar ele aqui. O modelinho dele ficou muito lindo. Pronto. Aqui já cortamos a folha. Certo? Deixa eu mostrar para vocês aqui a folhinha. Já está pronta, ó. Colei. Essa mesma aqui que eu fiz, ó. Já colei o talinho, ó. Atrás. Está no jeito, ó. Certo? Essa é a mesma folha. Eu pintei mais escuro um pouquinho essa aqui, mas... Quando pinta a unidade, fica mais escuro. Quando você pinta em quantidade, geralmente ela fica mais clara, porque eu deixo uma em cima da outra. Pronto. Aqui as folhas. Todas aqui que nós vamos estar usando. E aqui as pétalas do liro. Agora, claro, você está vendo aqui o tom dessa aqui, ó. Veja só o tom. Então, nós vamos fazer o que agora? Nós vamos fazer uma pinta. Olha, veja que essa pétala... Que essa pétala aqui está diferente. Olha, deixa eu mostrar para vocês aqui. Essa pétala está diferente dessa. Por quê? Porque eu tive que dar um toque. Eu vou dar um toque para dar essa beleza. Então, nós vamos fazer isso agora. Vamos ver como fica? Vou botar aqui em cima dessa revista. E a gente vai fazer o processo agora. Eu vou pegar aqui a tinta azul. A primeira coisa que eu vou fazer é a tinta azul. E vou dar um toque. Tinta acrilex. Por quê? Eu fiz essa mistura dupla. Tinta. Pintada na tinta diluída. E agora eu vou usar a tinta homogênea para poder a gente dar esse toquezinho aqui. Dar essa beleza a mais. Por quê? Porque justamente a pintura não ficou... O azul ficou... O azul com o branco não fica tão azul. Com essa pintura que eu fiz. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou dar um toque aqui nessa parte para ficar mais escuro. Olha só. Vem para cá agora para a parte de baixo. Pinta a pontinha. Pronto. Vou vir ao contrário agora. Vou dar um toquezinho aqui de lado. De lado também. E venho aqui agora para essa parte aqui. Fazendo esse processo também. Pronto. E a gente já está pintando. Deixando todo caprichadinho para você ver como ele vai ficando. Esse eu pintei mais um pouco. Crescentei mais um pouco. Mas pode deixar ele mais rosa um pouco. Certo? Pronto. E agora essa lateral. Aqui eu peguei as pébulas todas juntas. De uma vez só. Olha só o que eu fiz. E passei o azul aqui. Também. Aqui já pinta essas laterais. Porque quando você corta fica branco. Já ficou toda branquinha. Tá vendo? Toda azul, né? Estava branca. Ficou toda azulzinha. Ainda está uma pontinha aqui para você ver. Então aqui eu venho. Como só é uma. A gente vai pintar só uma. Só para dar um toquezinho aqui. Pronto. Para ficar bem caprichado. Tudo numa tonalidade só. Ah, professor. Posso pintar as pétalas depois de feita? Pode também. Se quiser fazer também. Existe essa opção. Viu? Pronto. A pétala já está perfeita. O outro lado você pinta se você quiser. Vou dar só um toquezinho aqui de leve. Só para... Mas não precisa. Vai ficar para baixo. Não precisa. Pronto. Ó a pétala. Ó. Linda, 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 né? Pronto. Queria só fazer essa demonstração para vocês. Que é muito fácil. Rapidinho a gente faz. É questão de segundos. Pronto. A pétala está aqui. A gente vai estar usando. Essa aqui foi eu que fiz. Só para mostrar para vocês. E agora nós vamos partir agora para a parte do miolinho. Vou pegar aqui o miolo. Vou abrir aqui essa revista. Vou pegar essa parte aqui para a gente ficar com essa parte mais. Pronto. Agora vamos para o miolo. O miolinho é esse aqui. A gente vai pegar a tesoura e vai dar o corte. A esteirinha. Ah, professor. Que tamanho? Vai ser proporcional ao tamanho da pétala. Veja só. Olha só o tamanho da pétala. Eu vou colocar ele do tamanho da pétala. Certo? Por que, professor? Você vai ver depois. Quase do mesmo tamanho. Mas é praticamente o mesmo tamanho. Certo? Aí você vê. E a largura, professor? Aqui, como eu vou fazer as tirinhas, aqui fica a critério. Geralmente eu faço de 8 a 10 tirinhas. O corte. De corte, né? Esse cortezinho que eu estou fazendo aqui. Então, uns 2 centímetros só está bom. Viu? Acho que uns 2 centímetros aqui no máximo. Já dá para você cortar essas 8 tirinhas. Que eu estou cortando aqui. Bem fácil de cortar. Certo? Olha, e quero pedir a todos vocês aqui que estão assistindo a essa aula. Que se inscreva no nosso canal. É fácil. Você se inscreve aí. Ativa o sininho. E aí, com certeza, você vai estar recebendo todas as notificações. Durante a semana. Aulas novas. Toda terça, às 11 horas. E toda quinta, às 11 horas também. Aí você aproveita a oportunidade. Certo? E aí você vai, com certeza, aprender muita coisa linda e inovadora. Também tem as nossas redes sociais. Você pode seguir a gente no Facebook. E também no Instagram. Certo? Tirar aqui. Pronto. Aqui eu vou dar um corte aqui. No meio. Nessa última eu deixo mais grosso. Esse último eu deixo mais grosso um pouquinho. Aí eu dou um cortezinho pequeno aqui. Aqui, ó. Deu um corte. Olha aqui, ó. Esse fica mais grosso. E esses outros mais finos. Certo? Pronto. Então aqui já está no ponto. A gente vem só fazer o quê? Vamos pegar a tinta verde. Vamos pegar a tinta verde aqui agora. Pegar a esponja com a parte verde. Dar um toque aqui, ó. E agora a gente vem pra cá. Dar um toquezinho de verde, ó. E dando o excesso pra ficar biclarinho. Tirando o excesso todo, ó. Ele sai um pouco querendo andar. Mas não teve problema. Aí a gente vem, ó. Tive o excesso bem tirado, ó. Pronto. Vou aqui dar um toque aqui embaixo. Essa partinha fica escondida. Mas eu gosto sempre de cobrir um pouquinho. Ó. Pronto. Agora a gente vem com a outra tonalidade, com o azul agora. Eu vou pegar o azul e passar de leve aqui o azul. Só pra dar um toquezinho aqui, ó. Porque tá azulado, né? Um toquezinho bem, 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 bem suave. Bem suave mesmo. Só pra dar uma coloração. Porque o lira é azul e você tem que dar um... Né? Um toquezinho aqui, ó. 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 Como ficou lindo? Aí agora você vem, levanta essa partezinha aqui. Essa partezinha você levanta. E aqui você pega a tinta verde novamente pra deixar isso aqui mais verde. Porque esse aqui geralmente é um do centro. Então ele tem que ficar bem todo verdinho. Ele não é pintado. Né? Ele fica todo verdinho. Então essa parte mais larga aqui, eu já deixo ela toda verdinha, né? Ó. É detalhes. Tudo é detalhes. Isso aqui tem que ser feito com muito amor. Muito carinho. E não é difícil não. Viu? Pronto. Aqui eu vou abrir um pouquinho, passar um pouquinho de tinta aqui e pronto. Esse já tá do jeito. Perfeito. Vou fechar a tinta verde agora. Azul vai pra lá. Agora a gente vem pra o laranja. Vou pegar o laranja. A gente geralmente faz isso aqui pra ficar combinando mesmo. Eu vi, achei bonito, da natureza. E eu vou fazer ele idêntico. Então a gente vem aqui. Puxa um pouquinho esse aqui. E aqui você dá um toque nas pontas, ó. Pronto. Tá seco. Vira o outro lado. O outro lado toca nas pontinhas também, ó. Eu vou tirar mais um pouquinho. Eu vou baixar mais ele um pouco aqui, certo? Eu vou baixar um pouquinho, cortar ele mais um pouco. Vou deixar, fazer um design diferente. Vamos lá. Por isso que eu vou citar sempre atento. Eu vou tirar essas pontinhas aqui. E vou deixar essa parte aqui mais alta e essa mais baixa. Tá bom? Então, vou dar um design aqui. Tem lírios que geralmente fica essa parte mais alta pra cima e esse mais baixa. Então eu vou fazer no sistema dos lírios e fica a partezinha mais baixa. Então eu venho aqui, ó. Dou um toque no laranja. Esse laranja é fluorescente, viu gente? Esse laranja é um laranja fluorescente. Pronto. Aí eu dou um toque. Virou ao contrário. O meu olhinho tem que ser bem feito mesmo pra ficar bonito. Pronto. Tampa aqui. Agora eu vou dar um toque. Olha só o que eu vou fazer. Vou pegar o vermelho agora. Ah, professor. E é? É, gente. Tem que ter paciência. Tem que fazer as coisas com muito amor e carinho. Aí vem, ó. O vermelho aqui. Vou levantar aqui. Vou dar só um toquezinho aqui, ó. Nas pontinhas, ó. Só uma queimadinha de leve. Do outro lado também, ó. Levanto o verde e aí dou um toquezinho aqui só nas pontinhas, ó. E levo. Pronto, ó. Só isso. Só isso aqui e pronto. É muito ligeiro, gente. Rapidinho eu fiz isso aqui. É questão de segundos. Pronto. Olha só. Como tá bonito. Lindo. Agora nós vamos fechar o miulinho. Fecho o miulo agora. Pego o arame. Já tá seco. E vamos fazer a colagem. Passa um pouquinho de cola aqui, ó. E aqui você vem e fecha. Fecha aqui. Olha só como é fácil. Fechei. Fechamento. Passa a cola agora aqui e vai fazer o fechamento total. Prático, fácil. Não, material. Você não vai usar frisador. Justamente pra pessoa que ainda não tem frisador. É excelente. Certo? Olha só. Que maravilha. Pronto. Já tá coladinho aqui. Colar mais um pouco aqui pra ficar bem ajustado. Olha só. Lindo, lindo, lindo. Agora é passar por um processo aí, né? Esse miolinho é lindo. É naturalíssimo que eu quero ele. Olha só. Aí vem agora. Antes de concluir, eu vou na sanduicheira. Olha aqui. Coloca aqui dentro, ó. Esquenta pouco. Não é muito pouco. Temperatura rápida. Só pra dar um design pra ficar uma coisa mais natural ainda. Certo? Pronto. Olha só. Aí aqui, ó. Eu dou uma ajustadazinha nele, ó. Puxo um pouquinho os galhinhos dele pra um lado, ó. Vou organizando. Ele vai sacando, ó. Já tá no jeito, ó. Olha só. Que lindo. Show de bola, gente. Olha. Supernatural. Agora sim. Agora nós vamos passar por outro processinho. Rapidinho. Ah, que tanto processo é esse, professor? Não. Tem que deixar o negócio perfeito. Aí vem aqui, ó. De duas em duas dessas, você esquenta aqui, ó. A pontinha. Com a prancha. Ó. Vai entortar a pontinha, ó. Ó. Entorta a pontinha. De um lado pra outro, ó. Ó. Vai entortando. Pega mais dois. Olha só. Esquenta. Fácil, fácil, né? Gente, tudo, tudo na vida é assim. A gente tem que, né, fazer. Aí, ó. O outro. Venho pra cá agora pra esse, ó. Aqui tem mais dois. A gente vem pra cá agora, ó. Quer coisa bonita? Capriche. Olha a natureza e imite a natureza, viu? Ah, professor, mas não tem nada demorado pra aquilo que você vai fazer pra terapia, pra ganhar dinheiro. Tudo é assim. Tem que ter muita paciência, muita calma. E fazer o negócio. A gente vê o resultado. O final das coisas é melhor do que o começo, viu? Certo? Aí vem agora, ó. Cortei. Olha como tá o show. Agora, ainda tem um detalhe. Esse aqui, ó. Esse aqui do meio. Esquenta todo, ó. Esquenta. Todo. E agora você faz isso, ó. Abre pra um lado e pra outro, ó. Olha só. Show, show de bola. Olha só. Perfeito. Então, é assim que tem que ficar, gente. Perfeito, né? Pronto. Agora aqui nós vamos montar agora o nosso lírio. Certo? Vamos montar o lírio agora. Lindo. E show de bola. Me dê esse botão aí. Cadê? Aqui. Aqui o botão. Já tem um pronto. Tem dois aqui. Pra gente já trabalhar. Vou fazer um botão. E vou fazer uma flor. Nós vamos usar três para o botão. E um para a flor. Bom, aqui. Botãozinho. Vou fazer logo a flor. Então, a gente vem aqui. Esse maior aqui eu vou usar pra flor. Amarra a primeira pétala aqui, ó. Bem no pezinho. Olha só. E desse lado. Olha só. Vem aqui, ó. Prende. Vem no pezinho. Bem no pezinho. Tá preso já. Pego a linha. Eu prefiro amarrar com a linha. Pra quem tá prático, pode colar. Mas eu prefiro amarrar com a linha pra deixar mais seguro, né? Principalmente as pessoas que são iniciantes, é bom fazer assim. Tá bom? Amarra a primeira. A segunda. A segunda aqui, de lado, ó. De lado, aqui, ó. Olha aqui, ó. No pezinho também. Olha aqui, ó. Bem no pezinho mesmo. Abaixo da parte final do miolo. E a outra vem também e amarra aqui, ó. Pronto. Essa aula é uma aula completa, pra que você possa fazer o seu trabalho em casa com custo super, né? Econômico. Pequeníssimo. Pra você ganhar bem em cima, tá bom? Deixa eu dar um nozinho aqui, cortar essa linha, que vai ficar melhor. Aqui a gente vem agora. Dá uma amarradazinha aqui. Pronto. Corta. E agora a gente vai fazer o acabamento agora com as outras. Deixa eu passar uma fita aqui. Eu gosto do trabalho bem acabado. Pronto. Aqui já tá no jeito, bem preso. Agora eu vou abrir aqui um pouquinho, ó. Vou dar só um pouquinho de cola. Só um pouquinho de cola aqui. Uma aula completa pra você fazer o seu trabalho magnífico aí em casa. Certo? Pronto. Aqui a gente vem agora. Vai colar a primeira aqui, ó. Cola a primeira. Aqui vem com a segunda cola aqui, ó. Ó. A terceira você vem e cola aqui, ó. Ó. Todas coladinhas, ó. Toda no jeito, ó. As três coladas. Pronto. Agora nós vamos pra mais três. Mais três. Vamos usar mais três aqui. Passa a cola aqui nessa parte, ó. Aí vem aqui, ó. Bem centralizada no meio, aqui, ó. No meio. Você centraliza e fecha aqui, ó. Pega a outra. Passa a cola aqui também. E aqui você centraliza no meio das duas também, ó. Aqui, ó. Olha só que coisa linda. E aqui nós vamos centralizar a outra. Também. Aqui, ó. Fechando agora. Pronto. Passa mais uma colinha aqui. Pronto. Aqui a gente já passa a fita. Não precisa passar mais linha. Porque tá coladinho. A gente já vem aqui e passa a fita. Pronto. A fita tá pronta. Vou dar uma arrumada nela aqui pra você dar uma olhada direitinho, né. Aqui a gente sempre baixa um pouco, ó. Eu baixo um pouco as pétalas. Ó. Deixa eu dar uma olhadinha pra ela aqui se ela tá legal. Se tá do jeitinho que eu quero. Aqui. Isso. Do jeitinho que eu quero. Olha só. Que coisa natural. Coisa linda. Pronto. Agora nós vamos pra o botão. Botão é fácil. Botão é facinho. Botão você vem aqui. Cola o primeiro aqui embaixo, ó. Você pode deixar essas pétalazinhas passando, ó. Essa saiu fora. Eu vou dar um detalhe aqui pra você ver como vai ficar. Vou passar cola na primeira. Você já cola aqui, ó. O arame para dentro. Olha só. Vem aqui e cola o arame para dentro. Colei, ó. Primeira. Passa a cola na próxima. Aí vem. E cola aqui, ó. Bem igual. Deu igualzinho. Olha. Olha a altura. Olha ali embaixo e olha ali em cima. Olha a altura aqui pra gente botar bem juntinho. Aqui, ó. Aí. Aí cola esse, ó. Colei. Esse aqui. Agora nós vamos colar a outra fechando essa parte aqui. Tá descolando aqui. Deixa eu passar uma colinha aqui pra segurar melhor. Passei pouca cola. Pronto. Aí eu vou colocar aqui, ó. Dividindo. Isso aqui pra ficar as três bem divididas, né? As três bem divididas. Aqui, ó. Pronto. Cola aqui. E aqui, ó. Olha o espaço da outra, ó. Pronto. Já colei. Pronto. Vem com a outra agora. Passa a cola dentro. E fecha aqui agora, ó. Olha só. A abertura. E fecha aqui agora, ó. Pronto. Colei. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos tirar esse botãozinho. Alguns desse pra fora. Pra dar a ideia que ele tá se abrindo, não é isso? Geralmente a gente deixa um pouquinho o Augusto pra fora pra gente dar a ideia que ele tá se abrindo. Então vem aqui agora. E vou colar essas laterais aqui. Vou dar uma coladinha. Aqui na parte de baixo. Na pontinha. Eu vou dar uma coladinha só na pontinha aqui. Pra ficar bem caprichado. Vamos lá? Dá um toquezinho na ponta. Aí vem e cola essa ponta com essa. Olha só. Vamos lá? Ó. Colei. Dando espaço aqui, ó. Olha só. Já tá colado. Agora eu vou abrir um pouquinho aqui. Passo cola nesse aqui, ó. Nessa aqui. Aí venho e vou colar aqui, ó. Vamos fazer dessa forma pra ficar bem caprichado. Ó. Pronto. Olha como ficou, gente. Lindo, lindo, lindo. As pontinhas saindo. Ó. Show de bola. Show de bola mesmo. Pronto. A gente vai agora. Passar aqui a fita. No pezinho. Bem apertada. Enrola aqui. Cobrindo o arame. Vamos botar umas folhas. Aqui não precisa engrossar. Se você quiser engrossar o caule. Você engrossa. Mas se não quiser, não precisa não. Entendeu? Então nós vamos agora pras folhas. E aí eu vou colocar aqui. Com as folhinhas pra dar um toque bem caprichado. E aí a gente vai fazer já o galinho pra gente montar o arranjo agora. Tá bom? Vem aqui. Pega uma folha e bota aqui. Pra gente caprichar aqui. Ó. Uma folha. Duas folhinhas aqui. Mais outra folhinha aqui desse lado. Já tá ficando lindo, não tá? Vem outra pra cá. Desço. Enrolando. Todo. Olha como tá lindo. Vou puxar um pouquinho pra você dar uma olhada, ó. Show de bola. Ó. Botãozinho. Agora vamos pra flor. A gente vem aqui. Vou virar a flor um pouquinho pra cá. Aí vou botar o botãozinho em cima da flor. Olha que lindo. E show. Vou descer mais um pouquinho ele pra cá. Vou puxar o botãozinho. Mais um pouquinho pra cá. Pra gente botar ele pra esse lado aqui. Olha. E show. Aí eu amarro. Gente, muito lindo, né? Muito lindo mesmo. Feito com aramado. Um show de bola. Um show de bola mesmo. A gente colou um pouquinho a pétala, mas não tem nada. Vou botar um pouquinho de cola. Aqui a pouco eu boto e a gente cola. Agora eu vou botando as folhas aqui, ó. Vou enrolando e botando folha. E vai descendo e rolando, ó. Botando folhinha aqui pra decorar. O que decora o galho e deixa ele lindo é as folhas. Aí tem botando. Já estamos encerrando esse galhinho aqui, essa sequência de galho, pra gente já fazer o lindo arranjo que vocês estão de espera do lírio gigante. Vem enrolando. Aí a gente vem enrolando aqui e vai concluindo. Ó. Tá mais umas folhinhas aqui. Estou botando bastante folha, viu gente? Bastante folha porque quando você bota bastante folha, a folha do lírio é mais embaixo. Então eu estou colocando bastante folha aqui justamente pra dar uma... Pra dar uma naturalidade a mais. Tá certo? Ó. Essas folhinhas estão super natural. Né? Super natural mesmo. Parecendo com a natural. A gente caprichou aqui nessa parte. Ó. Daqui a pouco vocês vão ver melhor. Eu estou concluindo já. Vou botar mais duas folhinhas uma do lado do outro aqui e a gente fecha. E a última fechando aqui agora. Pronto. A gente fechou. Agora vamos abrir pra gente ver como ficou. Vamos lá. Vamos abrir agora. Vou abrindo. A folhinha vai abrindo pra um lado, pra outro. Olha. Olha só. Olha só. Olha que coisa mais linda. Deixa eu puxar aqui um pouquinho pra vocês dar uma olhadinha aqui. Puxar essa folha pra esse lado. Olha. Agora nós vamos montar o nosso belíssimo arranjo do livro gigante. Olha que coisas lindas. Maravilhosas. Quero mostrar pra você o azul. Todo azulzinho que a gente fez. Olha que interessante. Azul e triáspio. Porque você tá vendo aqui que tá uma parte rosada em cima. Olha aqui. Bem de perto. Depois vocês vão ver na filmagem que a gente vai fazer. Vocês vão ver os detalhes bem caprichados. Então, esse azul aqui a gente é branco, é velho, é branco. Veja só. Mergulhei toda no rosa, na cor rosa. Depois eu mergulhei no azul. Certo? E aí ficou essa tonalidadezinha aqui que vocês estão vendo. Azul mescladinho com o rosa e o branco aqui. Bem interessante. Coris lindíssima. Olha o outro lado. Depois vocês vão olhar mais de perto. A gente vai estar mostrando pra vocês aí. E esse aqui eu já falei. Que a gente mergulhou no rosa. E depois a gente lavou os lados, as laterais, no álcool. E depois a gente jogou no azul e passamos uma tinta de tecido azul. Nesse aqui também, na parte de baixo, eu dei um toque na tinta de tecido azul também. Entendeu? Senão ia ficar um pouco arrocheado. Porque o branco no azul não fica tão 100% nesse tipo de azul que eu usei. Tá bom, gente? Então vamos montar o arranjo que é prático, rápido. E nós já vamos deixar no jeito. Eu vou pegar aqui o azul. Esse galho azul. Já entortei a pontinha do arame. Já coloco aqui no vaso. Bem simples. Coloquei ele no vaso aqui. Pronto. Já tá lindo aqui. Show de bola. Venho com outro galho. Esse galho aqui. Fiz esse aqui de dois. Um botão e duas flor. Esse aqui eu fiz duas flor e um botão. E esse aqui do nosso. Da nossa aula eu fiz um botão e uma flor. Certo? É só fazer a conjunção, a junção dos dois que ficam lindíssimos. Então eu venho aqui agora com esse mais colorido. Boto ele aqui de lado. Pra montar a plantinha do lírio. É muito fácil. Você vem aqui e coloca. Pronto. Coloquei aqui. Já tá lindo aqui. Eu vou puxar esse mais pra esse lado aqui. Pra ficar mais bonito. Olha só. E aqui eu vou colocar o outro. Que é esse daqui que nós fizemos agora. Tá bom? Vou cortar ele aqui. E vou colocar ele mais desse lado aqui. Vou dividir os lados. Pra ficar bem cheio. Bem caprichado aqui. Bem bonito. Olha só que maravilha. Lindo, lindo, lindo. Deixa eu dar uma organizada agora. Pra você ver melhor. Certo? Vou puxar essa folhinha pra um lado. Folhinha pro outro aqui. E a gente vai dar uma arrumada nele pra ver como vai ficar. Fica uma plantinha linda, gente. Linda, linda, linda. Olha só que lindo. Show de bola. Show de bola. E aqui está o nosso lindo aranjo do lírio gigante. Você gostou? Se você gostou, clica no gostei, comenta, compartilha. Um grande abraço pra vocês. E até a nossa próxima aula com mais novidades. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma